Obrigada pelas palavras, Mariana. Gostaríamos de registrar e agradecer a presença, representando o ministro Pepe Vargas, do Ministério de Desenvolvimento Agrário, Carla Emanuela, diretora de Política para as Mulheres Rurais. Florbella Fernandes, representante adjunto do Fundo de População das Nações Unidas do Brasil, o NFPA. Laís Abramo, diretora da Organização Internacional do Trabalho, OIT. Rebeca Tavares, representante da Entidade das Nações Unidas para a Igualdade de Gênero e o Empoderamento das Mulheres, ONU Mulheres. O concurso de curtas-metragens Paridade e Igualdade, realizado pela reunião de ministras e altas autoridades da mulher do Mercosul, teve como objetivo principal promover um debate sobre o tema da participação política das mulheres. O concurso é uma atividade do projeto Fortalecimento da Institucionalidade e da Perspectiva de Gênero, desenvolvida pela RIMAN, com apoio da Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento. Lançada em novembro do ano passado, na reunião de ministras de Montevidéu, recebeu inscrição de 60 propostas, curtas em sua grande maioria, de alta qualidade. Conceitualizando a desigualdade de gênero e, particular, a desigualdade na tomada de decisões, o concurso teve uma dupla modalidade de premiação, um prêmio otorgado por uma comissão de juradas e outro otorgado pelo voto popular. Nossos agradecimentos à comissão de juradas designadas pela RIMAN, composta por representantes de organismos nacionais de políticas para as mulheres e por especialistas em gênero e comunicação. Suzana Orsino, da Argentina, Jacira de Melo, Brasil, Celeste Molinas, Paraguai, Lúcia Garrido, do Uruguai, e Rosana Pastor, Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento. Neste momento, vamos assistir às nove curtas-metragens que obtiveram menção honrosa. Quando o Ser Grande, realizado por Ignacio Ferrand, da cidade de La Plata, Argentina. El Chanto de la Cebolla, realizado por Ana Larroca e Nícalos Estrobel, de Montevideo, Uruguai. Mulheres Todo-Terreno, realizado por Juan Gabriel, de Buenos Aires, Argentina. Paridade é igualdade. Você acompanhou ao vivo do Palácio do Itamaraty a abertura oficial da segunda reunião de ministras e altas autoridades da mulher do Mercosul. A ministra Eleonora Menicucci, da Secretaria de Políticas para as Mulheres, participou da solenidade que premiou os vencedores do concurso regional de audiovisuais Paridade é igualdade sobre participação política das mulheres. Até quarta-feira, as ministras e altas autoridades vão debater diretrizes de políticas de gênero para o Mercosul. Na sequência, você acompanha o jornal NBR Notícias. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. NBR, a TV do Governo Federal.